Olden Roberto, Jonas Savin, Benito Alves, 15 mais 2, Sociedade Civil Contestatária, Abel Tivucovucu, Adalberto Costa Jr. São pessoas totalmente diferentes e em contextos completamente diferentes, mas todos eles tiveram algo em comum. Foram vítimas do lawfare porque fizeram oposição ao Impelar. Esse termo surge em 2001 nos Estados Unidos da América e, em outras palavras, quer dizer abuso de poder. É uma prática muito antiga no Partido dos Camaradas. Na política isso acontece quando quem tem o poder político e econômico combate os seus adversários sem qualquer respeito ou ética à dignidade dos outros. Quem usa o lawfare geralmente combina ações dos adversários aparentemente factuais e usa a imprensa a seu favor para legitimar tais acusações. A ideia é simples, constranger o adversário até se tornar vulnerável às acusações infundadas. Uma vez enfraquecidos, eles perdem todo o apoio popular e toda a capacidade de reação. Um exemplo mais recente, como vocês sabem, é do Adalberto, que para além dos adversários políticos diretos, têm sido perseguidos indiscriminadamente pela imprensa e pela justiça. Para que fique bem mais claro, na prática, o lawfare usa as seguintes estratégias para arruinar alguém. Primeiro, o abuso das leis para prejudicar e deslegitimar a imagem do adversário. Segundo, o uso do processo judicial para cercear a sua liberdade, intimidar, silenciar e influenciar negativamente a opinião pública. E quem pensava que tudo isso acontecia por acaso estava completamente enganado. É tudo milimetricamente estudado, e talvez até pelo Gabinete de Ação Psicológica. E isso prova apenas a incapacidade histórica do MPLA de lidar com as diferenças de ideias. Dito isso, antes da má governação, saber lidar com as diferenças é sem dúvidas o primeiro dos maiores problemas do MPLA. Porque até onde sabemos, a vocação do direito é conter o poder e não servir o poder. Talvez um dia o MPLA aprenda com Sun Tzu na arte da guerra, que o abuso do poder, ou seja, o lawfare, não é o caminho para lidar com as diferenças. Ao contrário, uma das maiores ferramentas de negociação é a capacidade de ouvir. Quando sabemos ouvir, conseguimos entender. Para entendermos os problemas do outro lado, temos de estar preparados para aceitarmos os seus argumentos. Eu sou Celestino Bastos e esse é mais um vídeo do Bisson. Se curtiram, deixem um comentário, partilhem e até a próxima.